Não é preciso apagar a luz Eu quase posso ouvir a tua voz Sentir a tua mão a me guiar Pela noite a caminho de casa Quem vai pagar as contas desse amor pagão Te dar a mão, te trazer à tona pra respirar Quem vai chamar teu nome ou te escutar Me pediram pra apagar a luz Amanheceu é hora de dormir Nesse nosso relógio sem orbitar Se tudo tem que terminar assim Que pelo menos seja até o fim Pra gente nunca mais ter que terminar Quem vai pagar as contas desse amor pagão Te dar a mão, te trazer à tona pra respirar Quem vai chamar teu nome ou te escutar Me pediram pra apagar a luz Amanheceu é hora de dormir Nesse nosso relógio sem orbitar Se tudo tem que terminar assim Que pelo menos seja até o fim Pra gente nunca, nunca ter que terminar Se tudo tem que terminar assim Que pelo menos seja até o fim Não é preciso apagar a luz Eu fecho os olhos e tudo vem Num calidoscópio sem lógica Eu quase posso ouvir a tua voz Se sentir a tua mão a me guiar Pela noite a caminho de casa Quem vai pagar as contas desse amor pagão Te dar a mão, te trazer à tona pra respirar Que vai chamar teu nome ou te trazer à tona pra respirar Que vai chamar teu nome ou te escutar Me pediram pra apagar a luz Amanheceu é hora de dormir Nesse nosso relógio sem orbitar Se tudo tem que terminar assim Que pelo menos seja até o fim Pra gente nunca, nunca ter que terminar Pra gente nunca, nunca ter que terminar Pra gente nunca, nunca ter que terminar